1, 2, 3, 4... Essa daqui de referência de corte, assim, para continuar comprido para o verão e ele um pouco repicado, não sei o que você acha. É bonito porque em cima está escuro, daí vem clareando, fica natural e fica essa coisa queimada, né? Ótimo! Oi, gente! Eu estou aqui no Salão do Proença, vou dar uma mudada no meu cabelo. Eu já cortei aqui, ele já deu uma repicada, agora a gente vai dar uma clareada nele, vai deixar ele pronto para o verão. Gente, ficou pronto aqui, deu uma clareada bastante nas pontas e eu adorei o resultado. Tchau! 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 Tchau!